Olá pessoas e pessoinhas, tudo bem com vocês? Meu nome é Erika. A partir de hoje vocês vão acompanhar aqui no meu canal dicas de roça, tá? Tudo relacionado à roça, como gerar renda na roça, como se divertir, como fazer receita fácil, fáceis e barata. E vai ter um coleguinha aqui que vai acompanhar todos os dias e me acompanhar nas gravações. Dá uma olhada nessa coisa. Opa! Oi! Ele adora youtuber, quer ser youtuber. Um grande beijo para vocês. Tchau!